Os Barracos de hoje Hoje o morro tem dom Também tem disputa Um total abandono Eles que vão à luta Gente que não se cansa Poesia e esperança E amor à favela A música mudou A rosa já não fala Não canta nem sorri O encanto acabou Injustiça e dor É o que tem por aqui Crianças sem controle Sem o valor da vida Comunidade chora Mocidade perdida Mas ainda tem malandro Que chega tarde em casa Implora, patroa Por favor, me perdoe Pra ficar numa boa Insabor, amor Insabor, amor Mas ainda tem malandro Que chega tarde em casa Implora, patroa Por favor, me perdoe Pra ficar numa boa Insabor, amor Insabor, amor Insabor, amor A CIDADE NO BRASIL